TIGRESA VIP Pesado, pesado Cara, na moral, isso é verdade? É, pelo PT? Ela é teu pai, Leozinho, teu pai Toda vez, boy Toda vez, rapaziada, pelo amor de Deus TIGRESA VIP A atriz de filmes educativos Massa, massa Marcel Milos, fica comigo Depois da vinheta eu te conto Esther Caroline Pesato Mais conhecida como TIGRESA VIP Ela é uma atriz de filmes Family Family E também é uma influenciadora digital De 24 anos Ela possui ao total 3... 24 anos? Eu sou mais... Eu sou mais velho que a TIGRESA, mano Eu sou mais velho que a TIGRESA, mano Eu sou mais velho que a TIGRESA, mano Eu tenho uns... 28 pra... Mais... Eu sou mais... Rapaz Canais no YouTube Um deles com mais de 1 milhão de inscritos Outro ali tem mais de 700 mil inscritos E um terceiro dela com um marido Que tem aí cerca de... É, a mulher é um estouro, viu, bicho? A mulher tem 3 canais no YouTube, bicho? Caralho! E sim, ela tem um marido A TIGRESA nasceu na cidade de Carlinda No Mato Grosso Ela era de uma família bem simples Bem humilde E aos 9 anos de idade A moça já tinha começado a trabalhar Vendendo ovos de galinha Nas ruas Nice, aí ó A gente sempre foi trabalhadora É uma pessoa muito humilde Como todo mundo pode ver O P.H. é muito legal, mano Vou mentir A TIGRESA é legal demais Trabalho desde os 9 anos de idade Caramba! Tive uma vida sofrida Ela conta que também Já trabalhou como manicure Antes de começar a sua carreira De atriz De filmes de gente boa Uma época também Acho que 11, 12 anos Catava castanha no mato Juntos com a minha mãe Com a minha avó Olha lá, você não trabalhou Você me pegou no pesado Bem que o homem disse Bem que o nome adivinha o valor Pai Catava castanha Com 13 anos de idade Aí fui morar na cidade Me sorriso Comecei a trabalhar Trabalhei um ano Como manicure, pedicure também Quando eu tinha a mão leve, né? Hoje em dia é uma mão pesada Que Deus liga A TIGRESA também Ela trabalhou como vendedora De iscas vivas Para pesca A mãe, né? Ou a mulher trabalhou Já viu, bispo? 2 anos Para ser mais exato Desde o seu casamento O negócio ficou parado Por conta da pandemia Esther conta Que os vídeos De conteúdo adulto Acabaram surgindo Meio que como um extra Para complementar A renda da família Quando eu casei com o Michel Ele já mexia com isca, né? E negócio de vídeo Veio depois dos 18 Ela casou Nos 18, então Aí o nosso negócio Sempre foi a isca E os conteúdos adultos Na verdade Era um extra Não tem Um ganho extra E como que ela foi parar Então nesse mundo De conteúdo É uma boa dúvida Tá lá Tá lá Eu queria saber O dos mais 18 A princípio Tigresa não pensava em ser Mas ela Eu lembro Antigamente Não vi Ela Ela Mas pode ser Que ela já tava Já tinha Já tinha começado Já, né? Então A rua tava cheia de buraco E ela queria Protestar Ela Do jeito que ela conseguiu Ser uma atriz De filmes adultos Foi meio que Uma coisa do acaso Do destino Não foi algo intencional Ela disse que Sempre gostou De umas certas Brincadeirinhas E tudo começou Após um vídeo Em que ela Acaba esfregando Eu lembro desse Eu lembro Eu lembro desse aqui, mano Foi o primeiro vídeo Que eu ouvi dela mesmo Era Que era Era do virjão Do virjão Ela falou Você é um virjão Hibisco dela Na cara de uma pessoa A putaria Saiu E aí Esse vídeo viralizou Nunca tive o propósito Tipo assim Eu não fui atrás Mas chegou até mim Porque era um meme De qualquer forma Era um meme, mano Vou virar atriz Foi uma coisa do destino Uma coisa Que aconteceu Sem intenção Eu sempre gostei De umas brincadeirinhas Fuleiragem Pra tu ver Mas pra tu ver Ela já era casada, né? Aí Vocês devem lembrar Do vídeo Do Thiago Virjão Eu não me lembro Esse eu não me lembro Desfregando Na cara dele E tal E o primeiro Que estourou Foi esse Depois desse Aí eu peguei E falei Pô Aí nisso Pô Aí nisso foi Marro menino O Thiago Virjão Acho que esse maluco Sofre até hoje Acho que esse maluco Sofreu O que esse maluco Sofreu de bullying Não tá escrito Eu tenho certeza Após ter visto Os números Acabou brilhando Os olhos dela Ela viu ali Uma oportunidade E continuou Com as suas safadezas Progredindo Cada vez mais Até chegar Na onde se encontra hoje A atriz explica Que o seu apelido Foi criado Por conta De que ela E seu marido Usavam um rádio De caminhoneiros E precisavam De codinomes Também conhecido Como o QRA Esther disse o seguinte Abre aspas A gente mexia Com isca E tínhamos O rádio Dos caminhoneiros No carro Lá todo mundo Tem o QRA Que é o apelido Eu fiquei pensando E veio Tigresa VIP Todo mundo tem que ter Um QRA Eu fiquei pensando Pensando E do nada Veio Tigresa VIP Por que tu citou Uma mulher Se tu ia botar Uma mulher Falando depois Em seguida Depois em seguida A redundância E aí criei um grupo Com esses caminhoneiros Que a gente conversava E aí passava Trocava o WhatsApp Criamos um grupo E aí começou Tigresa Tigresa E ficou Tigresa Ela ficou tão conhecida A ponto de ser chamada Por uma grande produtora Talvez você conheça Mas ela disse Que recusou Pois iria acabar Saindo do foco Mas como é o nome Cadê Eu quero um nome Ela prefere Esse conteúdo mais Amador Ah mas legal Que tipo Assim ela estourou Do jeito que ela faz As coisas dela Aí tá ligado A galera Faz meme Faz meme Mas tipo Ela ganhou o nome Dela aí Talvez se ela fosse Entrar em indústria grande A galera não ia Tanto saber Quem é né Então Acho que foi um Boa estrapeu Inteligente Logo quando surgiu Os vídeos Quando eu tinha Dezoito anos Uma produtora Bem famosa Que eu prefiro Não citar o nome Entrou em contato Pra poder Participar O Norte Eu também nem sabe Que empresa é Ele falou Talvez vocês conheçam Eu falei Ele vai dizer qual é Aí a tigreza também nem falou Então ele nem sabe qual é Também Mas até hoje Eu nunca participei De produtora Nenhuma Porque Senão Eu vou sair Do foco Entendeu Porque os meus vídeos Sempre foi vídeo caseiro Sempre foi vídeo Amador Casamento A Estera Ela é casada Com Micael Pessato Ou Michael Pessato Micael Eu sempre achei Que era Michael 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 Não é Michael É no Brasil Tem Michael não É Michael Michael Acho que foi Ela não falou ainda Dei lá na Instante Falou Michael Ela tem a tatuagem dele Pra quem não notou Até aqui Olha lá Michael Dei pra arrepessar Enfim Chame do que você quiser Eu não conheço ele Não sei como que se pronuncia Desde quando ela tinha 15 anos de idade Inclusive Aquela tatuagem Que ela tem no peito Que aparenta ser um colar É o nome do marido dela Esther fez a tatuagem Quando ainda tinha Seus 19 anos Ah Mari Mas por que ela fez a tatuagem Foi uma prova de amor Ah mano Pelo amor Tanta prova Esther É uma oralzinha Inclusive ele também tem O meu nome tatuado No braço dele Ah Acabou a diferença Viu boy Acho que eu fiz essa tatuagem Eu fiz ela Quando eu tinha Acho que 19 anos Não ficou do jeito Que eu queria Porque o cara exagerou No tamanho né Foi Foi Ele exagerou Será Era pra ela ter ficado Menorzinha Meu Deus Processava Estatuador Pra parecer Um colar Delicado Meu Deus Era pra ser Deixe o tamanho aqui Cara Só desenhou o peito Todo Caralho Que legal Eu tô aprendendo Sobre a atriz Que é a mulher Não Pera Eu gosto da tigreza Eu acho ela legal Simpática A polêmica atriz Afirmou que eles Têm um relacionamento Aberto E que não existe Ciúmes no casamento Segundo a tigreza O casal sempre gostou De umas coisas Meio diferentes Um relacionamento A três Quatro pessoas A famosa Quando Ela vai gravar Com um homem Acaba que sendo Com o marido mesmo Grava as cenas dela E aí ela também Grava as cenas Do seu marido Enfim Bem modernos Eu diria Política Desde as suas primeiras postagens A influenciadora fazia vídeos Criticando os governantes E a corrupção Alguns desses vídeos Já tem mais de seis anos Desde sua publicação Num dos vídeos Que tem mais de 270 mil visualizações Esther faz um protesto Em uma rodovia do Mato Grosso Por conta da situação Da estrada E diz que Enquanto a rodovia Estava naquela situação O governador Estava gastando milhões Gente Dá só uma olhada Na rodovia Que a gente tem Aqui no Mato Grosso Enquanto isso O nosso Governador Está gastando milhões Em publicidade Mas isso aqui é putada Mas isso aqui é uma rodovia Bicho Tá querendo Rodo Pô Realmente Ele não está nem aí Mas não se esqueça Governador Que essa não é A última eleição A ironia fica Por conta dela Criticar Mas para tu ver Como aquela era Mais nova Porque ela falou Que fez tatuagem Com 19 E ela nem está usando Ali Tatuagem Não está usando Essa não é A última eleição A ironia fica Por conta dela Criticar um governador Supostamente corrupto Mas se filiar E defender a bandeira do PT Em suas redes sociais Ela contou Que pretendia Disputar uma vaga Como deputada Estadual No estado De Mato Grosso Obviamente No partido Do PT Inclusive A sua pré-candidatura Foi anunciada Em um evento Do partido Após isso Aconteceu uma coisa Que fez a tigresa VIP Se sentir humilhada A Esther disse o seguinte Abre aspas Maior humilhação Que eu já vivi Na minha vida Até hoje Não foi humilhação Passar fome Morar no sem terra Não é humilhação Ser atriz por Entendeu? A maior humilhação Foi quando o PT Me expulsou E excluiu A minha filiação Olha só Olha só Que loucura Nem o PT Quisela Então Brincadeira Ela também Acusou O deputado Estadual Valdir Mas eu acho Foi até melhor Eu acho Foi até melhor Se ela passa O que a galera Ia julgar Ela Tá escrito Porque a gente Sabe Que na nossa Sociedade A galera Não critica As pessoas Simplesmente Pelo bem Que ela faz Pelo O qual Ela acha Que as pessoas Estão erradas No caso A tigreza Tem isso aí Que ela faz Ela é atriz Só que vai ter muita gente Vai julgar Apontar o dedo Vai tacar pera Tá ligado Aí Pior até pra ela Então vamos falar mal Por conta disso A mulher pode ser Tirada Tô num exemplo absurdo Tirar o Brasil Da miséria Mas só por conta Do que ela faz Isso aí A galera julgaria Pra caralho Barranco E a deputada federal Rosa Neide Como os responsáveis Ali Por sua filiação Ter sido suspensa As polêmicas Da tigreza Há algum tempo A tigreza VIP Gravou um vídeo Com um blusão O que aparentava ser um E boy Isso aí eu tava com medo Isso aqui Isso aí que eu tava com medo Um novo tipo de collab Entre os dois Naquele site de gente boa Que vocês conhecem Eles falaram Que iriam gravar um vídeo juntos Eles até chegaram A fazer uma live Mas ao que parece Até hoje Ainda bem Ainda bem Ainda bem Estamos salvos E essa parceria Estamos salvos Estou tirando onda Finalmente Realizei um desejo Que eu sempre desejava Ó quem tá aqui em casa No meu colinho A Esther também chegou A ter um atrito Com o Nando Moura O Nando fez um vídeo Caralho Comentando sobre ela Querer se candidatar A deputada estadual Mas que não sabia Nem escrever direito Enfim Ele deu alguns conselhos A ela inclusive Dona Esther Eu tenho certeza Que você Não quer Ser lembrada Como um pedaço De carne A senhora Não quer ser tratada Dessa forma Eu sei que a vida No seu estado Na sua região É extremamente difícil É uma vida Cheia de percalços Com muita dificuldade Mas quando Deus Lhe deu O dom da existência Eu tenho certeza Que ele não quis Isso para você Apesar da intenção Do Nando ser boa Ela não gostou Nada do vídeo Ela fez um react E disse que o Nando Moura Foi racista Mais homem Curso de ódio E também disse que Mais homem Claramente ele não fez Ele queria tomar O lugar de Deus Senhor Nando Moura É porque É porque você não vai ter Dito Do cristão Então o cristão Vai apontar o dedo Para tu Toda vez Aí Bicho Ah é tão triste É tão triste Pior que a gente já está cansado De ouvir a mesma coisa Né pô Que no caso Não é Generalizando Claramente Mas O cristianismo Ele é uma forma De preconceito A qual você Não é Não é Jogado Por conta Que é a sua religião Tá ligado É uma religião A qual você Aponta o dedo Para quem quiser Quem você quiser Você fala As maiores atrocidades Que tem para falar E depois fala Que é a pessoa Que está errada Tá ligado Isso é que é foda Não estou generalizando Rapaziada Lembrando que Eu não estou generalizando Inclusive Minha família inteira É evangélica E católica E eu estou falando isso Como Porque eu tenho experiência Já de ouvir O que eles falam Moura As consequências O livre-arbítrio Cristão É normalmente É esse Tá ligado É tipo Você Faz o que você quiser Ataque o livro aqui Ataque o que é certo E o que é errado Aí você toma Para si O que é certo E o que é errado Que a galera gosta de escolher O que é certo E o que é errado Na hora de seguir É o que a galera faz Para apontar o dedo Para ver o erro dos outros É dois palitos Para ver o próprio Eu me livre Chegou a hora de seguir Então né Então Cada um Concei o cada qual O Nando Moura Fez um outro vídeo Resposta em relação Às acusações Ixi Maria Ele também afirmou Que só não a processaria Por sentir pena dela O mais impressionante Disso tudo É que muito prova O Nando Tenha sido a única pessoa Que tratou a Tigreza VIP Com respeito Dona Tigreza VIP Quando a senhora Diz que eu sou racista A senhora está imputando Crime a mim Certo Ou seja Eu poderia lhe processar Tranquilamente É que ganharia Causa ganha Eu só não faço Porque eu tenho pena da senhora Apesar de todas Essas polêmicas A Tigreza VIP Continua realizando Seus projetos Continua com seus conteúdos Eita porra Não estou nem aí Para a opinião dos outros O que você acha Sobre essa influenciadora polêmica Você já assistiu algum filme Não vi nada eu Dela naquele site Gente boa Comenta aqui embaixo Eu sou inscrito dela no Youtube Como que foi a sua experiência Muito obrigado Você que assistiu o vídeo até aqui Se inscreve no canal Temos vídeos todos os dias Até o próximo Tchau Sou inscrito dela Sou inscrito dela no Youtube É rapaziada Acabamos O canal do Nod Está aí na descrição Gostei 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 Aprendi sobre a biografia Da minha ida A minha ida É rapaziada Acabou aqui Gostei 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 Gostei